Vou fazer o café que para mim é perfeito Coloco a água para ferver em um caneco grande Um litro de água Quando a água começa a formar as bolhas no fundo Eu adiciono duas colheres bem cheias de pó de café Sem miséria mesmo Colheres bem generosas E misturo bem Quando começa a ferver, sobe uma espuma Igual quando a gente ferve lixo Então eu levanto o caneco do fogo Para evitar derramar o café no fogão E quando a espuma baixa Eu recoloco o caneco no fogo Para continuar o cozimento Novamente vai subir a espuma E repito a operação Depois da terceira vez O café já não sobe mais E fica fervendo Isto é porque já cozinhou O pó já está ficando pesado e descendo para se acumular no fundo do caneco Então eu tenho que desligar o fogo Então eu tenho que desligar o fogo para evitar que o café queime Depois é só coar e colocar na garrafa para manter quentinho Não é forte nem fraco Não gosto de café muito preto e nem ralo demais parecendo chá mate Este café fica bem quente Muito saboroso Porque o pó se mistura a água e cozinha O sabor do café fica todo na água E pega mais cor também Por isto a quantidade de pó é sempre menor do que quando faz colocando o pó no coador e a água por cima Ou seja, esta receita também é econômica Faça as suas alterações para ficar perfeito para você também Faz aí e me conta o que você achou Tchau 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 Tchau